Música Estamos de volta com Revista Sertaneja É feriadão no final de semana, né? E esse feriado aqui é um feriado de finados É um feriado complicado, né? Mas enfim, estamos aqui com Revista Sertaneja Precisa dar uma esparecida na cabeça um pouquinho Curtir aqui as histórias A boa música sertaneja E a rapazela está aí, ligadinho, né? O programa Revista Sertaneja é apresentado todo sábado De meio-dia até as 14 E reapresentado aos domingos, das 7 às 9 da manhã Nosso muito obrigado é o carinho da audiência De toda a região sul do Estadão do Mato Grosso E pelos confins desse imenso Mato Grosso Onde a galera nos acompanha Tem nosso Instagram, sabia? Instagram, arroba Revista Sertaneja Vai lá, segue a gente no Instagram Dá a sua opinião também É de extrema importância, viu? Instagram, arroba Revista Sertaneja O Yuri Maison O Yuri, você está cantando agora com o seu filho Mas você tem seu projeto, né? É isso aí mesmo O que você preparou agora para esse ano de 2019 Ou é o evento que está agora? Rapaz, na verdade mesmo Agora nós tínhamos Eu estava sozinho, como eu estava te falando Aí sempre O que aconteceu foi o seguinte Em todos os lugares onde eu canto Ele sempre veio cantar comigo Sempre participa comigo Agora resolveu montar uma dupla Quando ele chegou na fama dele lá Eu que vou atrás dele Eu que participo com ele E apresentando para vocês Yuri, mais um subo aqui no palco É desse jeito Aí o que acontece, né? Mas como a gente é pai e filho Vamos trabalhar juntos assim Numas coisas Aí a gente já faz um pacote só, né? Principalmente para os contratantes Já faz um pacote Já leva os dois E faz um show já Ah, então é legal Eu vi aqui Então como é que é o negócio aí O Augusto, como é que é? Com vocês? Eu subo aqui no palco E com vocês? Yuri, mais um Aí meu pai canta Assim, onde eu vou Na verdade Onde eu vou dependo do meu pai Onde ele vai Eu também dependo dele Então um ajuda o outro Sempre foi assim É parceria É parceria Você escreve alguma música Daí que iria parecido Sertanejo Nunca inventaram fazer isso Rapaz, eu só falo Pra cantar não, né? Pra cantar ainda não Eu tenho um índio Que ele faz um rasqueado Em idioma É? Sério mesmo Você sabe ela? Faz aí Faz um pedacinho aí Vamos ver assim Só pra gente acompanhar um pouquinho Só pra você saber Quem são os índios parecidos Eu tenho um carinho muito grande Pelos parecidos Porque antes mesmo Dos ingleses inventarem o futebol Os índios parecidos Já jogavam futebol Eles já jogavam Então na época da Copa De 2014 Mas isso lá Em 2007 O governo do estado Do Mato Grosso Na época Levou uma delegação Pro Rio de Janeiro E eles foram lá Com uma bola de seringa Que é feita a partir do látex E que vocês jogam De cabeça É cabeça a bol Cabeça a bol Isso Antes mesmo que os ingleses Inventassem o futebol A etnia aparecia E já estava lá E na época Eles me colocaram Lóris Você vai Foi desse jeito aqui De pantaneiro Representando a cultura Do Pantanal Que pra mim foi uma honra Muito grande Inclusive esse berrante Que você está vendo aí É o que estava lá E os dois índios Representando os povos Na Amazônia E como o Mato Grosso Tem três ecossistema É Serrago Pantanal e Amazônia Aí na época Falaram assim Você vai Responsável pelos índios Falei Galera A parada é o seguinte Vamos alegar a ignorância Porque você surpreende Todo mundo Então Não é isso Não estava nem aí Não Tocamos o terror No mato Do mato Do mato Mas o legal De tudo isso É os gringos Ah Tio Ingo One picture Please Uma foto Acabaram com os índios De todos lá Aí vem pra cá Acha que a gente Tá no zoológico Aí chega Chega Não dá 25 dólares 50 reais Pra tirar uma foto Eita lasqueira Pra tirar a foto Mas o legal De tudo isso É justamente A forma como surpreende Você fala quantos idiomas Augusto? Eu falo Quantos? É O português E o Português Eu sei falar português É Em inglês Eu ainda tô aprendendo E idioma Esqueci um tempo atrás O dialeto É por causa que eu acho Que eu tô morando Eu costumei muito Com a escultura aqui Do branco Que tipo Eu me acostumei A viver como eles Entendeu E Aí só meu pai aqui Pra me ajudar Refresca a memória De vez em quando ali É Às vezes Quando tá Tá pesado o clima Já fala idioma com ele Já sabe o que quer É igual quando a sua esposa Fala Fulano de tal Quando a mulher Fala o nome Comprado do marido Porque a casa caiu Pode Então Quem tá falando Como é que é seu nome Wilson Coitê Meu Deus Pode falar Não adianta nem correr Antes de cantar A gente quer mandar um abraço Pro pessoal lá de Tangará Entendeu Sempre Os pessoal que acompanha a gente Como Seu Miguel E o Rony O Ricardo Seu Medina E aqui em Cuiabá Nós temos o nosso amigo Marinho Marinho Da Equilíbrio Que faz Mexe com o dente dele também E a gente já vai passar ali E ajeitar o O sorriso dele O orgulho da mamãe Mandar um grande abraço pra ele Daqui a pouco a gente vai tá lá Vamos lá Vamos lá Augusto Já não sei Se é amor O que eu sinto No meu coração Eu só sei Que esse amor Me envolve Eu não sei Dizer não Se eu te olho Pinta um desejo Do gosto Você no seu beijo Me acalma Quando você vem Me tocar Chega perto Minha cabeça Gira sua voz É uma poesia Um beijo Pra fazer meu mundo Parar E te amar Eu estou Enamorado Por ti E não sei Como explicar Este amor Que vem ali de dentro E vou No clave Meu sentimento Eu só sei Te amar Eu estou Enamorado Por ti E não sei Como explicar Este amor Que vem ali de dentro E vou No clave Meu sentimento Eu só sei Te amar Te amar Te amar Te amar Já não sei Se é amor O que eu sinto No meu coração Eu só sei Que esse amor Me envolve Eu não sei Dizer não Se eu te olho Pinta um desejo Do gosto Doce do seu beijo Me acalma Quando você Vem me tocar Chega perto Minha cabeça Gira Sua voz É uma poesia Um beijo Vai fazer meu mundo Parar E te amar Joe Estou Enamorado Por ti E não sei Como explicar Este amor Que vem ali de dentro E vou No clave Meu sentimento Eu só sei Te amar 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 Eu só sei Obrigado do carinho da sua audiência Aproveitar que eu estou falando do Três Barras Mandar um abraço lá para o Jardim Paraná Lá do Vitória Canaã E do 1º de Março, lá do Vitória Sempre ligado aqui com a gente No Revista Sertaneja Nessa próxima música aqui O Joatã Freitas vai cantar Canta aí para a Rosineide Para todo mundo que está apaixonado O que você vai cantar aí? Fazer uma música do João Mineiro Marciano Você está se apresentando aonde, Joatã? Onde é que você canta direto para a galera curtir o seu som? Bom, eu trabalho mais Com um evento particular, né? Eu faço as quintas-feiras também com a Sari e a Lívia Ali na Orla Ah, na Orla Cuiabana ali É, Perú, só o modão desse jeito aí? É, só o modão Um grande abraço, minhas amigas E eu gostei do seu time de voz, você canta com volume Obrigado, com volume É, com volume, legal Pode bater, eu dei E aproveitando também, mandando um abraço Minha família lá de Barão do Melgaço Estamos assistindo Minha esposa também, minhas filhas Forte abraço, hein? Ah, qual que é o nome da esposa? Fala o nome dela aí, pô Minha esposa, Leia Minhas filhas, Camila, Sofia Se a mulher chega lá e vai falar Por que você não falou o meu nome? Obrigado Complica, hein? Não dá não, coitado Vamos lá, quieta aí Tudo bem, pode Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante Amigos, só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana As promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou teu ombro amigo Mas não conte pro coração Tudo bem, pode Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante Amigos, só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou teu ombro amigo Mas não conte com o coração Ei, moda boa Oiê, cd barão de milgaço Coisa boa Olha, o senhor toca lavadão Toca também É Duvido Duvida não Toca o lavadão aí Vai, meu amor Você tá doido Vamos fazer uma dofinada Chico Gil Pra todo este povo O meu gacense Por favor do chamado Saiu numa sexta-feira Foi dançar na gafie E não voltou pra fazer Jãozinho O meu gacense Tem outras preocupação Já estava acostumado Na praça de praço O dado vai Arrasou o coroão Caiu uma mão Do sapatão Pensa que ela não Que não é homem Nem mulher E não pisa É tentação Pensa que ela não Que não é homem Nem mulher É o pisa É tentação Pensa que ela não Que não é homem Nem mulher E não tem futuro não Pensa que ela não Que não é homem Nem mulher É o pisa Pensa Pensa Então você é meu gacense Você sabe que Antônio Brito Motorista da Tud De muitos anos atrás É meu tio, né? Falecido Antônio Brito Eu andei muito Naquele ônibus, né? Você parece Até se bobear Até parede Se viu, cara Não pode conversar muito Você é Se bestear É povo Nossa, Giovanni Mas que legal, cara Você canta na madão Também no show Se precisar Canto É, né? Pagode também Eu ia Pagode Eu tinha certeza Que você tocava Hopi, rock É? Fale tudo no show Todos Faz raça negra Nós vamos É? Olha só um pedacinho Que pena Vamos fazer essa aqui Só um tiragosto Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor É assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Jotan Freitas Aqui vai do rock É o valsa Tango Balada Pagode Lambadão É o sobrevivente da noite Né meu patrão Música A vida de música é essa Que legal Eu fiz isso aqui Só pra mostrar pra galera Que tá em casa Que realmente É importante mostrar Que legal Mas eu sou fã do Lambadão E não precisa nem falar Rinaldo Vamos rir um pouco Com aquela música Ô rapaz Vamos ouvir Vamos ver A história é de quem? É do Rodrigo ou do Renato? Essa 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 história aí rapaz É Bom Já sabe quem é É do gerenciador de fluxo humano aí Quem que era o solteiro Aqui ó A letra dessa música Esse cara aí Sou eu Vai lá Conheci no Facebook Uma loira bem sarada Parquei um pouco com ela Ela tocou a parada Era uma sexta-feira Era uma sexta-feira Fomos pegar uma balada Dançamos a noite inteira Foi até de madrugada A hora de ir embora Me levou pra sua casa Mas quando lá nós chegamos Eu fiquei bem acanhado Tendo a foto de um sujeito Pela casa E o pai amado Veja o susto que passei Eu juntei se era casada O meu corpo arrepiou Foi quando ela respondeu Não sou casada Meu bem Esse cara aí sou eu Este cara aí sou eu Este cara aí sou eu Não sou casada Meu bem Esse cara aí sou eu Conheci no Facebook Uma loira bem sarada Marquei encontro com ela Ela tocou a parada Era uma sexta-feira Fomos pegar uma balada Dançamos a noite inteira Foi até de madrugada A hora de ir embora Me levou pra sua casa Mas quando lá nós chegamos Eu fiquei bem acanhado Tendo a foto de um sujeito Pela casa E o susto que passei Eu juntei se era casada O meu corpo arrepiou Foi quando ela respondeu Não sou casada Não sou casada Meu bem Esse cara aí sou eu Este cara aí sou eu Não sou casada Meu bem Esse cara aí sou eu Está aí Rinaldo Viola Rodrigo Bom Tempo Renato Rinaldo Viola Rodrigo Bom Tempo Essa música aí Outro dia deles Eu toquei na rádio Rapaz Mas apareceu Um monte de história Aparecida Novinho e Véritas Na minha vida Está verdade Isso acontece muito Na Arizona Acontece Acontece É só tomar umas a mais Tomar umas a mais Não tem almoço De graça Vamos para o intervalo Comercial Vamos faturar Não é coitado Vamos faturar A gente já volta O coitado Estava falando Que mais um lambadão Que você tocasse Joãozinha dançando E ele doido Joãozinho está Cinco antenas Segurando Igual nós Ainda mais Chico Gira Hã? Na verdade Até te olha No lambadão Pouco bom esse Minha tia Titia Um abraço Tia Zilma Está lá no parão Do meu garço Vou para o intervalo Já volto É rapidinho